Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos bater um papo com Esmeralda lá no Ninho de Dragões. Conheceremos aí o dragão ancestral, obteremos dele um item bastante importante para o jogo, acessaremos a memória dos gigantes e partiremos para o embate final contra Nashandra, depois da vinheta. Pessoal, eu peço que vocês fiquem até os segundos finais desse vídeo, pois eu deixarei algo crucial para o entendimento de Dark Souls 2, beleza? Bora lá então! No vídeo passado utilizamos o Anel do Rei e conseguimos ter acesso ao Covil de Aldia, descobrindo assim uma passagem que nos leva até o Ninho de Dragões, onde Esmeralda nos aguarda. Lá ela revela nossa primeira missão, afastar no caso os efeitos da maldição, além de confessar seu verdadeiro desejo. Desejem cara, é aqui que está uma parada que fugiu um pouco dos planos do Criador de Esmeralda, seu Criador no caso, Aldia. Ele acreditava que tinha encontrado em Shannalot a criatura perfeita, livre de desejos, mas ela tinha um desejo. E qual que seria esse desejo de Esmeralda ou Shannalot? Ela estava esperando encontrar um guerreiro poderoso o suficiente para libertá-la dessa maldição. Esse escolhido, no caso, se ligaria ao fogo para reacendê-lo, pondo um fim pela busca do sucessor do rei. Esse era o desejo dela, e ela estava convencida de que o herói era o escolhido, e ela oferece ao nosso personagem o seu bem mais precioso, que é a pena envelhecida. Após superar os obstáculos do Santuário dos Dragões, o personagem encontra o dragão ancestral, e ele fica surpreso por ele ser amigável. Embora esse dragão seja artificial, feito pelo cientista louco por Aldia, e com a utilização da alma de um gigante, essa criação de Aldia, a simples presença dessa imensa criatura, demonstra que o renascimento dessa espécie é muito real. E é essa criatura majestosa e pacífica que guarda o Santuário do Dragão. Ele nos confia o coração da neblina de cinzas, que é um objeto antigo que é essencial para a gente seguir em frente. Através dele é possível ativar as memórias dos gigantes, permitindo ao portador olhar para as memórias passadas, e ter acesso a informações essenciais para a compreensão do reino de Drangleic. Informações que estão presentes nas memórias de alguns gigantes que ainda vivem em Drangleic. Enraizados aí no chão como árvores de mil anos. Através dessas viagens aí, de volta às memórias aí dos gigantes, é possível notar o alcance da guerra, como ela se alastrou anos antes. E em uma dessas memórias aí a gente encontra com o Senhor dos Gigantes, o maior e mais forte deles. Após uma luta épica, o herói derrota esse colosso, encerrando assim o conflito entre esses dois grupos. Aquele guerreiro sem nome da lenda é ninguém menos que o jogador. Eu já tinha dado spoiler lá no começo dos vídeos, né? Quando derrotado, esse Senhor dos Gigantes, a gente consegue um item chamado de afinidade com gigantes. Se bem que ele não é considerado um item físico, mas sim um pensamento ou uma sensação. E esse item aí, além de ser a chave para o fim do game, sua descrição nos ajudará a interpretar o final do jogo. Então, de volta lá no Santuário da Carência, a gente é surpreendido por Nashandra. Sua aparência aí não é mais aquela mulher bonita, mas sim da encarnação da pura e arrepiante morte. Um esqueleto gigante composto por inúmeros ossos. A sorrateira rainha que tinha enganado várias pessoas com seu charme. Porém, no caso aí, o rei Vendrick conseguiu ver através das suas artimanhas e entendeu qual que era o seu desejo obscuro. E após um bom tempo de espera aí, Nashandra está prestes a ver o seu plano se concretizar. A única coisa que falta é roubar a chave, a afinidade com os gigantes, que está em posse aí do jogador. Essa chave que permite a ela, no caso, chegar à sala do trono. Felizmente aí, a luta não saiu como ela esperava. Relembrando a nossa luta contra Gwyn, o Senhor das Cinzas, a luta no final de Dark Souls 2 parece ser uma formalidade. Apenas uma formalidade. O herói, ele evoluiu tanto desde o início do jogo, que agora pode destruir qualquer um que cruze o seu caminho. Dessa forma, o herói derrota a rainha das trevas. E podemos agora nos ligar ao fogo ou abraçar a escuridão. Ao contrário de Dark Souls 1, DS2 não apresenta essa escolha de forma concreta aos jogadores. A decisão existe, mas pertence exclusivamente ao herói. O primeiro jogo, Dark Souls 1, ele girava em torno da narrativa que envolvia fogo, os deuses, as serpentes primordiais e todos os elementos necessários para entender a decisão final. Correto? Dark Souls 2, ele optou por deixar tudo isso de lado. Talvez aí para evitar uma certa repetição. Eles resolveram então transmitir sua mensagem de uma forma um pouco mais abstrata. Por mais aí que a história de Dark Souls 2 seja comum, porriqueira, vale a pena analisar o final do jogo. A cutscene final mostra o jogador e um grupo de gigantes, que momentos antes estavam dormindo lá embaixo. Mas agora estão acordados para cumprimentar aquele que possui afinidade com os gigantes. Essas criaturas, elas se unem e cruzam os braços para formar uma ponte que leva ao trono. O personagem então avança em direção a esse lugar. E as portas, essas portas aí que lembram bastante, são bastante semelhantes àquelas da fornalha onde Gwyn viveu no jogo anterior, elas se abrem. E é possível ver um trono de pedra perfeito para o nosso escolhido. E aqui devemos ter em mente o que a descrição da afinidade com o gigante nos diz. Ela fala o seguinte, Ou talvez seja o trono que mostra ao rei apenas o que ele quer. Por isso que a tradução que eles colocaram aí, santuário da carência, cara, ela perde um pouco o sentido. Mas se a gente traduzir aí palavra por palavra, a gente vai ter algo como o trono do querer, o trono da vontade. Entenderam? Então ali na descrição do item fala, né? Que seja o trono que mostra ao rei apenas o que ele quer. Então o trono do querer. O que ele quer? O que o nosso herói quer realmente? Então o trono real, ele torna-se servo do nosso novo mestre. No final, sucessor de Vendrick, ele assume seu novo papel como Xanalot. O narrador então diz, o que está por vir, só você pode ver. Aí finaliza a história. É claro que a decisão aqui de manter o fogo ou dar início à escuridão, ela não é o foco real do jogo. A história aqui, ela está limitada. Eles limitaram no que? Quem será no caso o sucessor aí do rei Vendrick e salvará o reino. Os elementos aí, como batalha entre luz e escuridão, nunca ficam claros em Dark Souls 2. Aqui vocês já sabem, né? Já comentei. A equipe encarregada de Dark Souls 2 não é a mesma de Dark Souls 1. Eles não queriam retomar a mitologia do jogo anterior. Em específico aí, a Era das Trevas, a Era dos Humanos. Em vez disso, eles preferiram deixar de lado a jornada anterior e criar uma história que acontecesse milênios após o primeiro episódio. Então, nesse meio tempo, o fogo poderia ter reavivado mais forte ainda do que nunca, né? Ou a escuridão. Então, isso aí não importa muito. O que importa aqui é a reconquista de Drangleic. E essa reconquista aí do reino seria apenas um passo dentro do universo de Dark Souls, que se estende aí pela eternidade. Resumindo aqui, seria apenas uma história contada nesse universo de luz e escuridão. Então, não importa qual é a decisão do herói quando ele sobe no trono. Porque no mundo de Dark Souls, nesse mundo aí, sempre teremos o desespero. Momentos de luz e momentos de escuridão. E é isso aí, pessoal. No caso da trama principal de Dark Souls 2, faltou apenas esclarecer qual foi o prêmio, o item lá que foi roubado dos gigantes pelo Rei Vendrick. Então, isso daí fica para o próximo vídeo. Beleza? Em relação às DLCs, eu farei vídeos explicando elas também. Beleza? Tem vários inscritos aí me perguntando. Então, podem ficar tranquilos aí que vai ter vídeos explicando as DLCs também. E finalizando a explicação do item roubado e das DLCs, eu partirei para Dark Souls 3. E lá na frente, finalizando Dark Souls 3, eu farei vídeos aí complementares explicando a história de alguns NPCs, chefes e cenários aí de Dark Souls 1, 2 e 3. Beleza? Então, é isso aí. Um fortíssimo abraço. Tudo de melhor para vocês. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho